Amigos da TV Cultura, um grande abraço, você passa a acompanhar agora imagens ao vivo da Curuzu, é a Copa Verde 2021. Hoje, valendo vaga para a final, o jogo da ida da semifinal. Bola para a área, o Paissandu chegou, o Barro passou da linha da bola. Chega o Paissandu no ataque. Aí a briga, aparece Naerson, faz cruzamento, dá lei, consegue o toque. O Lucas Tocantins vem buscar, aperta a marcação, o Barro, voltou na zaga, Fredson ficou olhando, acabou perdendo. O Barro dominou, entrou na área, o passe e a chance para o Laércio, toque! A defesa do Vinícius! E uma solada ali em cima do Ratinho, está mandando seguir a arbitragem. Paissandu com chance clara de gol na falha do Fredson. E agora falta aqui no campo de defesa do Clube do Remo. Começa eletrizante o clássico. Permanece o Remo do campo defensivo, lá vem o Lucas Tocantins, o Remo vem para cima. Neto Moura estava aqui como opção, o que faz aí o Lucas. Como o Remo chega com o Lucas Tocantins, pelo lado direito, o Eric Flores centralizado e o Jefferson pela esquerda. Como você vê aqui o Danley, falhou de novo a zaga do Clube do Remo, a chegada, o chute do Jonas, ele não chutou, enganou, olha a chance, o toque! Gol! Gol! Do Paissandu! José Aldo! Outra falha na zaga do Clube do Remo! A vibração do torcedor da Curuzu, sai na frente a equipe Bicolor! José Aldo, veja aí a alegria dos torcedores Bicolores! Vamos ver o lance de novo? Se enrosca toda a zaga do Clube do Remo, chega o Jonathan, enganou todo mundo, né? Chegou, que bola, hein? Que assistência para o José Aldo! José Aldo vai lá, cumprimenta e coloca para o fundo do gol! Que visão do Jonathan! José Aldo vem de trás, já na pequena área, na chamada... Chega agora o Marlon do Paissandu! Poteu ali uma caneta, tirou onda, acabou saindo com a bola! Abertura aqui na direita, vem o Leandro Silva, o cruzamento é feito, foi muito fechada essa bola, aparece o Vinícius, tirou errado o Danley, bateu, desviou! GOOOOOOOL! O Paissandu! Látio! Esplode a galera da cruz, o Paissandu chega ao seu segundo gol! A vibração da torcida! A cruz do Caldeirão vem abaixo! Vamos ver o lance, veja aí! Seguirinho vem da marcação! G2! Boa bola para o manda esquerdo, vem Igor! Vai mandar daí, pé esquerdo, uma bomba! Aparece Vitor Souza! Bota a bola para fora! Brigou pela bola, não pegou, Jonathan de novo, levantou, Danley, girou! Desviou ali, amorteceu essa bola, aparece aqui o Vinícius! Tirou o Showa, Wellington Silva completa! Veja a briga do Ratinho, sobra a bola para o Jonathan! Ele mandou daí por cobertura, a bola passa! Despegar o Vinícius ali, desprevenido, hein? Contou a bola para a zaga do Remo, Fretson devolve! Lucas Tocantins briga, que com essa bola indecisão, saiu, olha a chance para o clube do Remo, Vitor Souza pegou! E a vez do Paissandu bobear na zaga agora com o Ian e com o Vitor Souza! Estava lá o Neto Pessoa! A bola está rolando para o segundo tempo, saída do Remo! Já chegada aqui do Mafra, cruzamento é feito, já dói, emendou! Boa defesa do goleiro, voltou antes do Neto Pessoa! Chegou a zaga tirando! Está valendo, levando vantagem o Paissandu, o Laércio perde no comando, ele vem por dentro! Ganhou, o Laércio perde, demorou, mandou colocado, bateu na trave! E aí as linhas de marcação, o Remo vai tentar ir na penetração, o cruzamento é feito lá na grande área, ajeitou para a batida! Gol do Remo! Neto Pessoa diminui na Curuzu! O Remo diminui, está aí o Neto, comemorando, cumprimentando a chegada do toque com a bola, vamos ver! Veja aí o Igor Fernandes quando ele levanta na grande área, o Neto Pessoa faz a proteção, tirou do Vitor Salinas! Segue o passe, pênalti! Autorizado o Neto Pessoa, para a bola, para a perna esquerda, bateu, é gol! Gol do Remo! E empata o fogo, Neto Pessoa cobrando o pênalti! Vamos ver o lance, é como ele bate bem, olha nos olhos ali do Vitor, o Vitor cai para o lado esquerdo, ele manda aqui na direita, que categoria! Na perna direita, ele faz cruzamento, bateu na zaga do Paysandu, e o Fernandes jogou, sai a zaga do Paysandu! E a bola vem de graça, opa! Enganado pelo kick da bola, aqui o Marlon, e vai o Paysandu! E dos caras aqui, o Jonathan, já perdeu, fez falta, puxou a camisa do Shoa! Vermelho, vermelho, vermelho foi para o Shoa! Vermelho direto, inclusive, direto! O Remo está comendo, o Zuma está todo aqui atrás, está difícil para o Paysandu, lançamento é feito, para o Marlon, vem para o domínio, trouxe para a perna esquerda, voltou, Danley! Danley se precipitou agora! Ih, rapaz, o Marlon tentou o lance ali para surpreender o Vitor Souza, sai o Paysandu! Lançamento é feito na frente, era para o Marlon, aparece ali o Thiago Santos, espirrou essa bola, voltou para o Paysandu, chegada, o levantamento é feito, olha o toque do Marlon, passa! Direto para fora, mas houve desvio! Aqui na primeira trave, espirrou essa bola do meio da rua, olha a chegada do Alam, mandou direto o Vinícius! Porta a bola para fora! Olha o Paysandu chegando, voltou essa bola para o Marlon, emendou, bateu na zaga, o Paysandu vai para cima, olha o toque do Danley para fora! Chegada do Marlon, domina a bola, lançou, meteu na frente, o Thiago Santos, foi para o chão, não ouviu nada! Impressão ali que ele pegou uma irregularidade, um ataque, uma falta de um ataque, impedimento! O Paysandu, impedimento diz ali, jogaram ali, lata de cerveja, dentro de campo! O cruzamento é feito aqui, para a segura-trava, ele o toque de cabeça para a chegada, Calberg! Chutou essa bola e isolou o Marlon para cima!